Oi gente, eu sou a Dani Martinez e no vídeo da semana passada vocês pediram bastante pra trazer ideias para o dia das mães. Então hoje tem 10 ideias de cartões pra você dar pra sua mãe aí. Escolhe um e faz. Mas antes eu quero pedir pra vocês colocarem aqui embaixo uma frase muito linda pra sua mãe. E a frase mais fofa que eu mais amar eu vou deixar no topo. Então se inspira aí e coloca. E quero saber também se você sabe o que é isso daqui. Será Dani que isso daqui é uma câmera? Poderia ser gente, mas não é. Esse no caso é pra você colocar o papel higiênico e tirar aqui e deixar lá no banheiro é muito legal. E o cartão de hoje, o primeiro, é inspirado nisso aqui. No papel higiênico Dani. Não, é inspirado na Polaroid. É muito fácil de fazer e fica a coisa mais linda gente. Vamos lá aprender. Pra essa ideia eu vou precisar de um papel preto com 200 de gramatura. Na medida de 23 por 14 centímetros. Ache o meio e faça um vinco utilizando a ponta de metal de um compasso. Dobre ao meio vincando bem e separe. Depois imprima esse molde. O link pra download tá aqui embaixo na descrição. E vamos cortar com o estilete as duas laterais da câmera e bem no centro da abertura aqui embaixo. Já as partes da câmera na horizontal e o meio serão vincados também com o compasso. Pra assim dobrar com facilidade. E olha só como ele fica gente. Eu imprimi também a foto Polaroid. E coloquei uma foto minha ali com minha mãe. E aí é só encaixar no corte. Próximo passo é ir dobrando as partes vincadas. Da forma que pareça que a câmera tá saltando assim pra fora sabe. E aí fecha o cartão dobrando ele ao meio. Ali nas laterais dos dois lados nós vamos passar cola branca. E é só colar por dentro do cartão preto. Prontinho gente. E quando for abrir a câmera fica em relevo com a foto ali revelada. Repara bem no formatinho de como fica gente. Demais né. Parece mesmo uma câmera dentro do cartão. E quero saber quem aí já teve uma Polaroid. Essa câmera ela é bem antiga. Mas nada mais é do que a Instax de hoje. Que tira a foto e imprime na hora. Ah gente por fim decidi amarrar uma fitinha de setinha ali no cartão. E além da mamãe receber assim mais fofinho com laço. Mantenha o cartão fechado. A mamãe só puxa aqui. E o cartão está pronto. Olha gente que coisa mais fofa. Eu amei demais demais demais. E a próxima ideia é uma coisa meio secreta. Muito legal você vai ver aí. Vamos lá aprender. Pra esse cartão vamos usar papel preto. Imprimo o molde que disponibilizei aqui na descrição. E recorte no papel. E vamos lá vincar as partes marcadas do molde. Eu uso a régua e a ponta de metal do compasso. E antes de fechar eu coloco fita dupla face ali embaixo. Dobrei a aba lateral. E colei ali por cima também. Daí é só retirar a película. E dobrar o papel. Formando assim um envelope preto. Separa e imprima o personagem escolhido para o seu cartão. E esse papel aqui que a heroína está segurando na mão. Eu vou escrever a minha mensagem para minha mãe. Agora é só dobrar dessa forma. Vire ao contrário. E dobre deixando ali apenas o final do papel. Aquele que a gente escreveu. Vira novamente. E dobra por cima. Escondendo a mensagem escrita. Assim quando for puxar. A mensagem é revelada. E pra manter essa parte aqui fechada. Eu coloquei clips nas laterais. E aí é só guardar no envelope. E feche com pedacinhos de dupla face ali na aba. Ah gente, pra ficar mais divertido usando o marcador branco. Eu deixei o cartão com mais suspense escrevendo ali. E olha só. Esse daqui é o outro personagem. Mas a ideia é a mesma. Manter a mensagem secreta. E esse cartão aqui gente. Tá na lista dos mais fáceis de hoje hein. Eu achei demais gente fazer a ideia assim. Dentro do envelope preto. Pra ficar meio misterioso mesmo. E o legal do cartãozinho. Que a mensagem fica secreta realmente. Quando puxa. Tem o que você escreveu aqui. Super fofinho né gente. Gostei demais. A próxima ideia é pra mamãe coruja. E tá muito legal também. Vamos lá. Vamos começar usando color set rosa. E recorte no formato do corpinho do molde. Pra fazer as asas eu tô usando um papel decorado. Recorte e vamos prender nessa posição aí. Pra isso eu vou usar agulha e linha de crochê. É só começar passando de trás pra frente. Bem ali na ponta da asa. E volto pra trás com um furo do lado. Não tão perto pra não rasgar ok. E lá atrás vamos amarrar bem. Dando dois nozinhos. Faz isso dos dois lados da asa. E assim elas vão ficar móveis. Separe e pegue um papel com outro tom de rosa. E recorte o desenho do molde. Pra fazer os olhões da coruja. Mas antes vai colando ali por cima os outros detalhes. Com as cores respectivas. E agora é só colar no corpinho. Ah gente. Mas repara bem aonde eu tô passando cola. Só do nariz pra cima dos olhos. Ok? Tô colando dessa forma aí gente. Pra não tirar o movimento das asas. E olha só que fofa gente. Ah espera que faltou uma coisinha. Os pés dela e a mensagem. Escreva ali bem embaixo das asas. Se achar necessário marque bem de leve com um lápis. Pra delimitar o espaço da escrita. E o legal dessa ideia aqui gente. Que a mensagem fica toda escondidinha aqui. Bem embaixo da asa da mamãe coruja. E o mecanismo super facinho de fazer ficou bem legal. Gostei bastante. E vamos lá pra próxima ideia. Vamos precisar de papel vegetal. Esse que é assim meio transparente sabe. Imprima nele o molde do potinho. E recorte em volta com sobras. E usando linha de crochê. Eu vou dar umas voltas ali em cima. E fazer um laço pra ficar tipo um pote decorado. Separe e agora vamos usar um papel bege. O tamanho de uma 4. Uma sulfite mesmo sabe. Dobre ao meio. E onde será a frente do cartão. Vamos fazer riscos de verde. Meio aleatórios assim mesmo. Por cima e embaixo eu colo o potinho impresso. E depois vamos usar as sobras de papéis coloridos. E cortar várias florzinhas. Ah essas florzinhas também estão no molde ok? E quanto mais colorido melhor vai ficar. Agora é só ir colando as flores espalhadas ali no cartão. E pra fazer o miolinho de cada uma delas. Eu vou usar meia pérola. Dessas que já tem alto colante. Que vai facilitar a minha vida. E tá pronto gente. Já pode escrever ali dentro a mensagem mais linda. Mostrando todo o seu amor e carinho. Que tem pela melhor mãe do mundo. Essa ideia aqui super linda. Super simples de fazer gente. Muito fácil né. E as mamães que amam flores vão amar com certeza. Feliz dia das mães. Aqui dentro você pode escrever a mensagem que você quiser. E agora pensando na próxima ideia. Um pouco diferente de cartão. Mas dá pra dar como cartão. Vai lá. Vamos precisar de papel preto com 200 de gramatura. Recorte um círculo. E nas laterais vários furos. Calma que essa ideia também tem o molde ok? Vamos precisar de duas partes iguais a essa. E também uma tira de EVA preto com 3 centímetros de largura. Comece enrolando ali na ponta. Tipo um caracol. E vai enrolando até o fim. Pra manter segurado cole no fim. E depois cole esse rolinho em cima de um dos círculos. Bem centralizado. Ficando assim olha só. Separe agora essa parte. E imprima tirinhas de filme que tem no molde. Pode ser quantas você quiser ok? E eu coloquei fita dupla face ali na ponta. Nas sobras. E fui emendando uma ponta na outra. E agora nos quadradinhos você pode escrever mensagens. Colar foto, adesivo, desenhar. O que preferir. E ali atrás do papel. Na parte inicial. Eu coloquei uma fita dupla face. E vou colar nesse rolinho de EVA. E aí é só enrolando toda a mensagem. Vai enrolando, enrolando, enrolando. E no fim cola um adesivinho pra segurar. Já tá pronto pra finalizar o rolo de filme. É só colar a outra parte ali em cima. E separe. Pra guardar esse rolo nós vamos fazer uma caixinha redonda. Então recortei um círculo no papel de duas camadas. Quanto mais forte melhor. E no papel cartão preto recortei uma tira com 4cm de largura. Passo a cola quente em volta do papelão. E colo essa tira. E aqui embaixo pra esconder o papelão. Eu vou colar um papel preto pra ficar mais bonita né? E vamos precisar de outra parte igualzinha a essa. Porém um pouco maior. De forma que elas se encaixem uma assim na outra. Olha só. E em volta da parte maior. Colei esse papel listrado que ficou muito legal. Prontinho. A caixa já tá pronta. E é só guardar ali dentro o rolo de filme. Essa daí gente. Dá até pra fazer só a caixinha e colocar o presente ali dentro né? Aí pra fazer esse tamanho tem todos os moldes. O link tá aqui embaixo na descrição. Essa ideia é pra quem tem a mãe que ama filme, ama cinema. Muito inspirada. Ficou muito legal. E a mamãe abre a caixinha. E tem aqui um rolo de filme gente. Muito, 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 muito bonitinho. E quanto maior você fizer. Mais mensagem você consegue colocar pra mamãe. A mamãe vai ficar mais feliz. E a próxima ideia é muito, muito fácil. Vamos. Vamos precisar de papel colorido. E recortar no formato do coração do molde. E no molde gente tem uma marca ali. Que é onde vamos passar a ponta de metal do compasso pra vincar. Depois pode dobrar. Dobre assim pros dois lados pra ficar bem marcado. Separe e recorte em outro papel. A medida de 24 por 16 centímetros. E dobre ao meio. E ali por fora nós vamos encaixar o coração. Dobrando a parte menor por trás. E a maior na frente. Pra segurar e manter tudo fechado. Eu vou usar a fita de cetim. Envolvo ali ele e colo as duas pontas por cima. E pra esconder essa emenda aí. É só colar um locinho. Prontinho. Pra abrir é só desencaixar a fita. E dentro você pode escrever uma mensagem. Essa ideia gente pode até ser usada também em outras ocasiões. Como o dia dos namorados. Que logo tá chegando. Ou até mesmo pra convite de casamento que fica lindo. Não diz que essa ideia era muito, muito fácil gente. E você pode colar esse coração aqui se você preferir. Eu não colei porque eu pensei na seguinte ideia. Você dá o cartão e dá o seu coração pra sua mãe. Muito legal né? E vamos pra próxima ideia. Vamos precisar de papel colorido. Eu escolhi rosa. Imprima e recorte o formato do molde. E em cada quadrado eu vou colar uma foto minha com minha mãe. Olha só quantos momentos. E pra decorar gente. Eu peguei papel branco e rosa claro. E cortei os corações do molde. Daí é só colar nas pontas pra dar um charme que vai ficar lindo. Agora vamos vincar todas as retas e as diagonais nas partes dos corações. Nas partes retas nós vamos dobrar normalmente todos os lados. E os corações nós vamos dobrar assim ó. Ele pra dentro. Nas quatro pontas. Assim quando você junta tudo ele fica parecendo uma caixinha. Olha só que bonitinho. Separe e vamos fazer uma tampa. Também imprima o molde e recorte e vinque tudo. E aí é só colar as quatro pontas ali pra dentro. E olha só como fica. Pra decorar por fora também colei corações na tampa. E agora sim gente é só fechar o cartão. E olha só que caixinha mais fofa que fica. E quando a mãe abrir vai ter todo o carinho registrado em momentos que você teve com sua rainha. Muito lindinho né? Aí o Zé você pode fazer da cor que preferir ok? O rosa não é uma regra. E o legal dessa ideia gente é que parece ser um presentinho por ser uma caixinha né? E quando a mamãe abre é um cartão cheio de fotos, mensagens. Muito legal. Você pode escrever aqui e pode também colocar um bombom dentro pra presentear a mamãe. Porque ela vai gostar muito. Pra esse DIY eu preciso de quatro quadradinhos de papéis coloridos. Eu escolhi o rosa. Mas você pode fazer com a cor que quiser. Outros tons. Tudo colorido que fica legal. E em todos eles nós vamos recortar o coração do molde. E depois é só posicionar eles assim de lado. Numa reta só. Quase grudando uma pontinha ali no outro. Passe uma reta agora de cola bem no centro. E por cima cole um cordão fino. E olha só gente esse efeito que legal. Vamos separar e imprimir o cartão que já tem escrito te amo. Dobre ao meio e escreva dentro a mensagem pra sua mãe. Ah gente esse daqui também dá pra dar pra outras pessoas que a gente ama também né? Não só a mãe. E nesse daqui gente eu quis fazer uma brincadeira com a frase. Feliz dia do em casa nós conversamos. É muito frase de mãe né? Você aí em casa pode se inspirar e escrever pra sua mãe também algo assim parecido que fica muito legal. Ou escrever a mesma coisa que eu escrevi. Prontinho gente agora eu vou fechar o cartão e amarro ali por fora o cordão de corações. E olha só que fofo que fica gente. Se você aí tá amando as ideias de cartões de hoje já deixa o seu joinha que é muito importante pra mim tá bom? Pra quem ama ideia fácil essa daqui é mais uma delas. Hoje tá cheio de cartão fácil aí sem desculpa te fazer pra minha mãe. E ficou muito delicadinho gente. Amei demais e bora. Pra esse DIY eu tô usando papel colorido. Eu escolhi o lilás. E aqui em cima eu vou copiar ou imprimir o molde e recortar. E agora entre os coelhinhos na marca do molde nós vamos vincar com o compasso. E dobre eles assim pra dentro. Eu vou usar dois pedaços de papéis adesivados também. E repito o corte dos coelhinhos. E aí é só colar ali em cima. E dentro gente você pode escrever a sua mensagem. Lembrando sempre de respeitar o limite do desenho do coelho. Assim vai ficar tudo escondido. E o cartão gente ele fecha assim ó. Encaixando os bracinhos um no outro. Como se eles estivessem se abraçando. Ai eu decidi ir colar pompons ali pra simular o rabinho deles. Ficou muito fofo né? Agora sim tá pronto. Mamãe e filhinho coelhinhos. Ai dá pra criar outros bichinhos também né? É só mudar ali o formato das orelhas. Imagina só quantos que dá pra fazer. E quem foi que disse que coelhinho só se pode usar na Páscoa? A Páscoa já passou gente. Mas pro dia das mães. Mamãe e coelho, filhinho e coelho. Escondendo a mensagem ficou demais. Amei, amei, amei. E tá acabando o vídeo. Mas tem mais uma ideia e vocês vão amar. Vamos. Vamos precisar de caixinhas de fósforo. Depois que usar tudo. Guarde a embalagem sem o rótulo. E por fora vou colar papel colorido. Esse eu fiz lilá gente. Porque já combinava com a cor da lateral da caixinha. Ali na frente eu vou colar uma foto minha com minha mãe. Separe e vamos pegar uma fita decorada. Pode ser lisa também, tá? E ali em cima eu vou colando caixinhas com fotos de momentos. Dessa vez eu quis colar em cada caixinha uma foto da minha mãe com um filho dela. Assim ela vai ter lembrança com todos. Agora eu vou virar aqui ao contrário e ali na ponta colar uma argola. Pode ser essas de chaveiro mesmo que é mais fácil de achar. Encaixa e cola a ponta ali pra dentro. E na frente pra dar um charme decidir colar um lacinho fofo. E tá pronto gente. Dentro das caixinhas você pode colocar coisa também. Eu aproveitei e coloquei um anel. Aí um cartão e embalagem. Isso é que eu chamo de ideia criativa gente. Você pode colocar presentes pequenos aqui dentro, cartinhas. Além de ser um cartão pra mamãe, ela pode usar na parede e deixar decorando. Olha só que genial. Na parede ainda fica bem fofo. Pensa numa mãe babando ali pelos filhos. Demais né? Se ainda não curtiu o vídeo de hoje, clica aí. É super rapidinho. Verifica se é inscrito no canal. Se ativou o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E não esquece de me contar qual cartão que você vai fazer pra sua mãe. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.